Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a como criar uma folha quadriculada a partir do Excel. É muito simples, muito fácil, até porque o Excel já tem um layout bacana pra gente mexer com isso, né? Que é através de células, né? Divididas entre colunas e linhas, o que lembra muito uma tabela, certo? É claro que você pode montar esse tipo de arquivo em outros programas, mas o Excel tem opções muito interessantes aqui pra você personalizar ainda mais a sua folha e eu vou te explicar isso tudo nesse vídeo, ok? Provavelmente ele vai ficar um pouquinho longo, mas não porque o processo é longo ou complicado ou muito difícil de fazer, né? Mas ele é muito simples, na verdade, mas eu quero te passar todos os detalhes possíveis. Eu quero fazer com que você entenda todos os detalhes possíveis, todas as etapas, pra que você consiga fazer isso de uma vez e caso você precise modificar depois seu arquivo, você consiga modificar ele sem problema algum, sem recorrer a outros tipos de explicação. Beleza? Então por isso ele vai ficar um pouquinho longo, mas eu deixei na descrição do vídeo todas as etapas, ok? Todas as sessões do vídeo relacionadas a cada assunto que eu vou abordar aqui, beleza? E aí você vai poder utilizar esse mesmo arquivo, um único arquivo, pra fazer folhas quadriculadas de tamanhos diferentes, formatos diferentes, orientações de páginas diferentes, folhas diferentes, se você for imprimir esse arquivo, ok? Tudo utilizando o mesmo arquivo, sem precisar fazer modificações excessivas no seu documento, jóia? Bom, primeiramente vamos lá, vamos entender um pouquinho o conceito então das linhas de grade e bordas, tá? Essas aqui são linhas de grade, sempre que você abre um arquivo novo no Excel. Eu não fiz nada nesse arquivo ainda, tá? É um arquivo completamente novo. Se você clicar aqui em arquivo e imprimir, por exemplo, você vai notar que o Excel não vai imprimir absolutamente nada se você clicar em imprimir aqui, porque não existe nada pra ser impresso. Poxa, Du, mas essas linhas aqui, elas não são impressas? Não, as linhas de grade, por padrão, não são impressas, ok? Você pode fazer com que elas sejam, mas por padrão elas não são. Elas servem apenas de orientação. O que vai ser impresso aqui são as bordas. Se a gente colocar bordas nessas células aqui, a gente vai ter sim a impressão das bordas, desde que haja conteúdo também dentro delas. A gente já vai ver isso um pouquinho, tá? O que eu quero que você entenda primeiro? A gente vai formatar a planilha toda. Depois eu te explico o porquê, tá? Primeiro eu vou mostrar como se faz, depois eu explico o porquê. No final, a gente vai utilizar a formatação de planilha inteira pra fazer esse procedimento. E aí você vai entender como isso vai facilitar na hora de montar arquivos diferentes ou editar o seu arquivo, beleza? Pra selecionar a planilha toda, a gente vai dar um clique nesse botãozinho aqui, nesse triângulozinho aqui, que faz a intersecção entre os títulos das linhas e os títulos das colunas. Isso faz com que sua planilha seja selecionada completamente. Todas as linhas e todas as colunas, até mesmo aquelas que você não está enxergando no momento. E aí o que eu quero que você faça aqui é colocar bordas na sua planilha. Basicamente isso, tá? Então aqui dentro da guia página inicial no grupinho fonte, a gente tem o botãozinho de bordas. Você dando um clique aqui com a setinha, na setinha na verdade, você consegue acessar uma infinidade de opções de bordas aqui diferentes. Pra gente, o que vai interessar é essa opçãozinha aqui, ó. Todas as bordas. É claro que você pode definir, por exemplo, a cor da linha, o estilo da linha, se você quer pontilhado ou tracejado, por exemplo, ou duplo, uma linha dupla. Você pode definir várias opções aqui de borda. Mas o interessante é que depois que você define essas opções, que depois que você definir essas opções, você clique aqui em todas as bordas, para que o Excel coloque bordas em todas as linhas, todas as colunas. Ou seja, todas as células, na verdade, né? Mesmo assim, se você clicar aqui em arquivo e imprimir, você vai perceber que o Excel ainda não imprime nada. Porque realmente essas células aqui não têm conteúdo. Mesmo que elas tenham bordas, e as bordas são impressas, sempre são impressas, não há conteúdo dentro de nenhuma dessas células. Poxa, Du, então eu vou ter que preencher minhas células para que o Excel imprima a minha folha quadriculada? Não necessariamente, tá? Lembrando que a gente pode imprimir e também pode salvar com algum formato diferente, como um PDF, por exemplo. Você não precisa necessariamente imprimir sua folha. Bom, beleza. Estamos, então, com todas as bordas aplicadas aqui. Agora nós vamos definir, então, o tamanho das nossas células para que realmente haja quadradinhos. Ou seja, nós estamos querendo criar uma folha quadriculada. Os quadrados, obviamente, como o próprio nome já diz, eles precisam ter dois lados, a altura e a largura do mesmo tamanho, certo? Então, são quadrados. Mas você pode criar retângulos também, sem problema algum. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é entender que nesse formato de visualização aqui de planilha, o Excel não permite que nós façamos modificações específicas de unidades de medida. Ou seja, eu não vou me alongar muito nesse tema, mas aqui nas colunas a gente tem unidades de medidas diferentes das que a gente tem nas linhas. Enquanto as colunas utilizam a quantidade de caracteres como medida, as linhas utilizam pontos, pontos baseados em polegadas. Então, se eu colocar 15 aqui na coluna e colocar 15 na linha, eu vou perceber que as minhas medidas são completamente diferentes, porque são unidades diferentes. Poxa, Du, então como é que eu vou fazer para colocar medidas iguais? Eu vou ter que fazer alguma espécie de conta? Também não necessariamente, ok? Aqui dentro de arquivo, se você vier aqui nas opções, aqui embaixo, tá? Aqui, ó, nessa opçãozinha, bem aqui embaixo, chamada inclusive opções, você vai acessar as opções do Excel. E dentro dessas opções, aqui nesse painelzinho esquerdo, a gente vai clicar na opçãozinha avançado, ok? Então a gente vai abrir o leque de opções aqui do avançado. E dentro de avançado, agora nesse painel direito aqui, nós vamos procurar uma seção chamada, deixa eu ver aqui, ó, Exibir. Tá vendo? Essa seção chamada Exibir. Aqui dentro a gente mexe com algumas opções de exibição do Excel, inclusive as unidades da régua. O Excel, aqui eu já defini a minha como centímetros, mas o Excel pode utilizar unidades padrão, ou também você pode configurá-lo para que ele use polegadas, milímetros ou centímetros, de acordo com a unidade que for mais adequada para você. Eu vou utilizar aqui centímetros e você pode mudar para aquela que você quiser, tá? Mas se você estiver utilizando as unidades padrão, você pode mudar para centímetros aqui e dar um ok. E agora o Excel vai exibir para você as réguas em centímetro. Poxa, Du, mas não existe nada de regra aí, porque se você clicar com o botão direito numa coluna aqui e clicar em largura da coluna, você vai perceber que eu tenho aqui 8,1, ainda não existe unidade aqui definida. E botão direito aqui e largura, altura da linha, desculpa, 15,6, ainda não existe unidade definida aqui. Isso aqui, obviamente, não é centímetro, né? Então, onde estão os meus centímetros? Para que nós consigamos visualizar uma planilha através das unidades de medida que nós definimos, nós precisamos habilitar a régua, né? E essa régua que estará em centímetros. Só que para habilitar essa régua, a gente vai ter que vir aqui dentro da guia, opa, dentro da guia Exibir. Dentro da guia Exibir, a gente tem esse grupinho chamado Modos de Exibição de Passa de Trabalho. Essas opções, elas também estão aqui, ó. Tá vendo? É um pouquinho antes da barrinha de zoom, aqui dentro da barra de status, a gente tem três opçõezinhas, ó. Passando o mouse aqui, ó. Normal, Layout de Página e Visualizar Quebra de Página. Basicamente, o que a gente tem aqui também. Ok? O modo Normal, que é o modo padrão do Excel, provavelmente vai estar marcado aí no seu programa. Mas o que interessa para a gente é essa opçãozinha aqui, ó. Layout da Página. Quando a gente seleciona essa opção Layout da Página, o Excel vai exibir para a gente nossa planilha de acordo com o layout... De acordo com o layout não, desculpa. O layout da nossa planilha, de acordo com a folha que nós escolhemos, caso queiramos imprimir essa planilha. Beleza? Comecinha do Minha Folha. Se você vier aqui dentro da guia Layout da Página, no grupinho Configuração de Página, você vai perceber que aqui dentro você pode escolher o tamanho da sua página, o tamanho da folha. Isso leva-se em consideração, obviamente, os tamanhos de folha padrão que a gente tem. O Excel sempre vai ter um formato padrão. No nosso caso é o A4, mas você pode modificá-lo também. E aqui então nós temos a opçãozinha A4 marcada. Você pode escolher um outro formato de folha. Tem vários formatos aqui. Ou então clicar aqui em Mais Tamanhos de Papel, certo? E definir um tamanho específico de papel. Dentro do tamanho aqui A4, você pode clicar aqui e escolher um tamanho específico. Tem várias opções para você mexer aqui. Beleza? Mas vamos deixar no nosso tamanho A4, certo? Porque se a gente vier aqui em arquivo e imprimir, nós vamos perceber que aqui não tem nada para imprimir ainda. Calma lá que a gente vai chegar nessa parte. Bom, de qualquer modo, a gente tem o tamanho aqui e a gente tem também a orientação. Então mesmo que você escolha um tamanho, você pode mudar a orientação. Se você mudar para a paisagem, então o Excel agora vai tratar os seus dados na hora de imprimir, e na hora de salvar também, de forma mais horizontal. Ou seja, a sua folha vai ficar de forma horizontal. Mas ok, vamos deixar o formato padrão aqui, no nosso caso, que é o retrato. Joia? E aqui nós estamos configurados, nós temos configurado então a nossa página. E a régua aparece justamente aqui. Perceba que agora a gente tem aqui a nossa réguinha mostrando para a gente até que centímetro da nossa folha as nossas colunas, as nossas linhas chegam. Perceba que nesse caso, nessa configuração que a gente está utilizando no momento, a gente vai imprimir até a coluna I e até a linha 46. Isso na primeira página, porque as outras páginas estão do lado de cá. Joia! E é justamente aí que a gente consegue agora ter unidades de medida padronizadas para que consigamos definir a largura e a altura das nossas células. Porque se você clicar aqui, por exemplo, com o botão direito na coluna D e vier aqui em largura da coluna, você vai perceber que o Excel agora está medindo a largura da minha coluna em centímetro e também em qualquer linha aqui, a altura da linha, a altura da minha linha em centímetros. Joia! Então agora nós temos unidades padronizadas. Ou seja, basta que a gente defina, então, o mesmo tamanho para as larguras e para as alturas das nossas células. E a gente vai fazer isso com a planilha toda novamente. Então, dando um clique aqui nessa setinha, agora a setinha está mais isolada aqui em cima, o botãozinho está mais isolado aqui, mas ele funciona da mesma maneira que na visualização normal. Então, dando um clique nele aqui, e a gente seleciona a planilha inteira. Com a planilha toda selecionada, independentemente se a gente vai usar ou não essa quantidade toda de linhas e colunas, a gente vai dar um clique com o botão direito em qualquer coluna, qualquer título de coluna, já que todas estão selecionadas, e depois em largura da coluna. E aqui nessa janelinha de largura da coluna, a gente vai definir, então, uma largura. Vamos colocar aqui um centímetro, por exemplo, para a largura da minha coluna. Dando OK, agora todas. Perceba que todas as minhas células têm um centímetro de largura. O mesmo nós vamos fazer aqui com a altura das linhas. Botão direito em qualquer altura da linha, qualquer linha, desculpa, e a altura da linha agora. E vamos definir, então, um centímetro também. E vamos dar um OK. Agora nós temos, então, células quadradas com um centímetro de largura e um centímetro de altura. No entanto, uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção aqui, vamos dar um clique com o botão direito novamente. O Excel, às vezes, ele quebra um pouquinho os centímetros, as polegadas e também os milímetros. Porque o Excel tem uma unidade de padrão geral chamada de pixels, muito conhecida pela gente. Os pixels, eles não podem ser quebrados pelo Excel. Então, sempre que nós definimos uma medida em centímetro, milímetro, por exemplo, que faz com que um pixel seja quebrado, o Excel vai arredondar essa medida para que o pixel não seja quebrado. Então, o pixel sempre vai ser um número inteiro e, por isso, às vezes, ele vai dar uma quebradinha, nem que seja milimétrica, nas nossas medidas aqui. Então, é bom você se atentar para isso também. Perceba que agora, com um centímetro de largura e um centímetro de altura, nós temos até a coluna R cabendo dentro da nossa folha, tá? E até a linha 25, beleza? Certinho, então. Agora, o nosso próximo passo, é claro que você pode continuar utilizando esse modo de visualização, joia? Ele é até mais fácil para você entender até onde sua coluna e suas linhas estão indo. Mas, se você quiser mudar, você pode mudar agora para o normal, tá? Todas as opções, todas as modificações que você aplicou lá, elas serão mantidas aqui no modo normal. E aí, caso você não tenha percebido, quando você clica em arquivo e imprimir, mesmo que você não tenha impresso nada, o Excel adiciona uma linha pontilhada na divisão das colunas, né? Justamente na coluna a ser quebrada na sua primeira página. Então, aqui, se você... Deixa eu dar um zoom até. Se você estiver vendo em tela cheia, provavelmente você vai enxergar melhor. Aqui, entre a coluna R e a coluna S, a divisória ficou com uma linha pontilhada. A mesma coisa acontece aqui na linha 25. Entre a linha 25 e a linha 26. Perceba que há uma linha pontilhada. Essas linhas pontilhadas indicam justamente o limite de impressão de acordo com a folha que eu estou utilizando, que, no caso, é formato retrato da folha A4. Beleza? Isso aqui vai mudar se você mudar a folha também. Então, a gente tem esse limite aqui só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo. Então, nesse caso, a gente já pode entender que a nossa coluna R vai ser impressa. Poxa, Edu, mas como é que eu faço para imprimir, então? Já que quando eu clico ali, nada aparece. Você não precisa preencher essas células, tá? Basta que você selecione um pedaço dela. Então, eu vou selecionar justamente o pedaço que vai caber na minha folha. Você pode imprimir só um pedacinho, mas eu quero uma folha inteira. Então, no caso de uma folha inteira, eu vou selecionar até a coluna R, porque eu sei que é até a coluna R que cabe a minha folha. Então, a minha folha vai até a coluna R. Se eu selecionar a coluna S, a minha coluna S já vai parar em uma segunda folha. Eu quero uma só. Então, eu seleciono até a coluna R e desço até a linha 25. Então, vamos lá. R 25. Beleza? Até a coluna R e até a linha 25. E agora, aqui dentro da guia Layout da página, a gente tem ainda dentro do grupo Configuração de Página uma ferramenta chamada Área de Impressão. Eu já falei sobre ela, então tem um vídeo sobre ela com mais opções, exposições específicas, uma explicação um pouco mais detalhada. Mas, basicamente, aqui você define qual área da sua planilha vai ser impressa. Então, eu clico aqui em Definir Área de Impressão. O que o Excel faz? Ele até muda o nome, tá vendo? O nome definido, a caixa de nome já fica com Área de Impressão como nome. O Excel define essa aqui como a Área de Impressão. Ou seja, independentemente se eu tenho ou não dados aqui, e se eu tenho dados em outras células lá nos outros cantos da minha planilha, o Excel só vai imprimir esse pedaço que eu defini. Quer ver só? Dando um clique em Arquivo agora, em Imprimir, eu consigo perceber que o Excel vai fazer essa impressão para mim. Eu não precisei digitar nada, mas o Excel já definiu uma Área de Impressão para mim. Perceba que é justamente o pedacinho que cabe aqui dentro da minha folha. Poxa, Du, mas eu não gostei muito dessa folha. Eu acho que ela poderia ser melhor aproveitada. Então, daria para colocar mais uma linha, outra vez duas, daria para colocar mais uma coluna ali. Eu posso melhorar isso? Aliás, eu posso melhorar também o layout, porque ela está jogada mais para a esquerda. Então, parece aqui que os meus quadradinhos estão alinhados à esquerda, sobrando um espaço um pouco diferente aqui do lado direito, e também um espaço um pouco diferente aqui embaixo em relação ao espaço superior. Tem como eu fazer isso? Tem sim. Você pode fazer isso diretamente aqui nas opções de impressão do Excel. Você está clicando aqui em Configurar Página. Ao clicar em Configurar Página, o Excel vai abrir essa janelinha aqui, Configurar Página. Mas essa janelinha pode ser aberta também aqui dentro do grupinho Configuração de Página da guia Layout da página. É só dar um clique aqui nesse botãozinho da caixa de diálogo, e aí você consegue abrir também as configurações de página. Aqui, como eu disse, você pode configurar orientação, você pode configurar o tamanho do papel, a qualidade de impressão, caso você precise alterar essas opções, as margens, o cabeçalho, a rodapé, caso você queira inserir algum. E também aqui, está vendo? Perceba que eu já tenho a área de impressão definida, de A1 até R25, e definir outras opções aqui um pouco mais avançadas. O que interessa para a gente nesse exato momento é a questão das margens. Porque é através das margens que a gente vai conseguir centralizar a nossa planilha na folha e também aproveitar melhor o espaço dela. Tudo isso dependendo, claro, da sua impressora, caso a sua intenção seja imprimir a folha quadriculada, beleza? Perceba aqui que as minhas margens têm medidas diferentes. Por isso que a minha planilha ficou alinhada à esquerda. Eu tenho uma margem superior e inferior de 2, mas eu tenho uma margem esquerda e direita de 1,3. Medidas diferentes aí, beleza? Além do cabeçalho e rodapé de 0,8. Nosso primeiro passo é zerar o cabeçalho e zerar o rodapé, a não ser que você vá usá-los, né? Aqui eu vou deixar, por exemplo, então, 1 centímetro, ok? De margem superior e 1 centímetro de margem inferior, 1 centímetro de margem esquerda e 1 centímetro de margem direita. Mas, como eu disse para você, note que essas configurações podem variar de acordo com a sua impressora, porque, às vezes, se você definir uma margem muito estreita, a sua impressora não vai conseguir imprimir essa margem muito estreita. Então, pode acontecer algum probleminha aí, beleza? Então, vamos colocar aqui 1 centímetro de cada lado. Ainda assim, a nossa planilha vai sempre ficar centralizada à esquerda. Isso quer dizer que, se não couber uma coluna do lado de cá, ela não vai ser inserida, obviamente, nessa folha. E o espacinho ali que ela poderia ocupar, que não foi suficiente, ele vai ficar jogado à direita, o que vai fazer com que a minha margem esquerda ainda seja diferente da direita. Como é que eu vou mudar isso? Centralizando a minha planilha. Então, eu marco aqui centralizar na vertical. Perceba que o meu diagramazinho aqui, meu exemplozinho muda. Então, agora eu tenho uma centralização da minha planilha na vertical da minha folha. E se eu clicar aqui e selecionar a opção vertical também, horizontal, desculpa, se eu selecionar a opção vertical aqui, dar um check nela, o Excel vai alinhar a minha planilha no centro, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Vamos dar um ok aqui e agora vamos ver como é que fica. Arquivo, imprimir aqui. Perceba que agora eu tenho aqui, então, margens iguais, né? Tanto na parte esquerda e direita, quanto na parte superior e inferior. O mesmo tamanho entre a esquerda e a direita e o mesmo tamanho entre a inferior e a superior. Obviamente, o Excel não preencheu mais linhas ou mais colunas aqui para mim. Por quê? Porque eu defini uma área específica. Lembra que a gente definiu uma área específica que só ia ter uma certa coluna e só ia ter uma certa linha? Agora, a gente vai ter que mudar essa área porque a gente ganhou mais espaço, né? Diminuindo a margem, a gente ganhou mais espaço. Perceba que, se eu vier aqui, por exemplo, no meu modo de visualização normal e trocar aqui para o layout de página, que é o que a gente costuma utilizar para fazer as modificações de tamanho, eu ganhei mais uma coluna. Olha só. R, S. Caberia a S, mas é que a minha área de impressão está se delimitando até a coluna R. E a gente tinha até a linha 25. Olha só, ganhamos mais duas linhas, 26 e 27. As 26 e 27 também cabem dentro da minha área de impressão. O que eu posso fazer? Inclusive, nesse modo de visualização, já que a gente está visualizando a página inteira, a gente consegue fazer isso melhor aqui. Basta que eu selecione toda agora a nossa linha, nossas linhas e colunas que cabem numa página só, ou seja, todo esse conteúdo aqui. Vem aqui em área de impressão e clique em definir área de impressão. Agora eu tenho uma nova área de impressão, certo? Se eu vier aqui em arquivo e imprimir, agora eu percebo que eu adicionei mais uma linha e mais duas linhas, né? E mais uma coluna. E se eu quiser, talvez eu consiga adicionar mais uma linha aqui, mas aí eu precisaria diminuir um pouquinho a margem inferior e a margem superior. Talvez caberia até mais uma linha, mas como eu disse, vai depender da sua impressora, caso você queira imprimir esse arquivo. E aí por que eu estou fazendo isso com uma folha só? Perceba, um de um. Ou seja, só tem uma folha para ser impressa. Porque se você quiser criar mais, basta que você modifique a quantidade de cópias, né? Então aí se você quiser imprimir duas, três, quatro, é só mudar a quantidade de cópias, ao invés de ficar criando dez folhas iguais dentro do mesmo arquivo, né? E agora entra aquela minha explicação de por que eu preferi fazer as modificações de tamanho na planilha inteira e não só num pedaço. Porque se a gente tivesse feito a modificação apenas num pedaço se mudasse as margens, mudasse o tamanho da folha também, uma outra folha, não a quatro, e não em formato retrato, formato paisagem, o que aconteceria? Eu teria que formatar mais as outras linhas e mais as outras colunas que eu gostaria de inserir. Ou seja, eu teria que ficar fazendo mais modificações de acordo com a minha página, de acordo com as minhas alterações de tamanho da página. Quando eu formato a planilha inteira, não. Todo mundo é igual. Todas as minhas células estão iguais aqui. Basta que eu só defina agora quantas linhas e quantas colunas eu quero sem me preocupar se essas novas linhas, essas novas colunas estão com o tamanho que eu defini para as demais, né? Para as primeiras. Então, acho que fica muito mais fácil. Mas não acaba por aí, tá? Por quê? Porque você não precisa necessariamente definir uma área de impressão. Tá joia? Então, eu vou até aqui cancelar a minha área de impressão, tá? Dentro do grupo layout da página, área de impressão, eu vou clicar aqui em limpar a área de impressão, certo? Então, se você vier aqui em arquivo e imprimir, você vai perceber que eu não tenho mais nada para imprimir aqui porque eu não tenho conteúdo nenhum. Ao invés de ficar definindo uma área de impressão, você pode simplesmente selecionar um pedaço para imprimir só aquele pedaço. Olha só aqui. Isso é legal fazer aqui dentro do modo de visualização layout de página porque você consegue enxergar até que coluna e até que linha sua página consegue suportar. Então, eu vou selecionar todas as colunas e todas as linhas que caibam aqui, no caso, dentro de uma folha de acordo com as definições de tamanho que eu defini. E aí, eu não vou definir uma área de impressão. Eu vou vir aqui em arquivo, imprimir. E aqui dentro das configurações de impressão, eu tenho essa opçãozinha aqui, logo no início. Imprimir planilhas ativas. Imprimir toda a pasta de trabalho, todas as planilhas no caso. Ou imprimir apenas a seleção. Ou seja, apenas a seleção atual. As células que eu tenho selecionadas no momento. E eu vou dar um clique aqui em imprimir seleção. Olha só. Então, o Excel vai imprimir para mim apenas as células que eu deixei selecionadas antes de clicar em imprimir. Perceba que eu selecionei todas e não tirei a seleção. Está vendo? Eu não tirei a seleção. Arquivo, imprimir. Então, imprimir apenas a seleção das páginas. Talvez fique até mais fácil. Até porque, se você quiser imprimir apenas um pedaço. Então, vamos supor que eu queira imprimir apenas até a coluna H e apenas até a linha 10. Certo? Só esse pedacinho. Vou dar um clique em arquivo. Imprimir. E agora eu só tenho esse pedacinho aqui. Claro que eu estou utilizando o imprimir seleção. Se você tiver com imprimir planilhas ativas, você tem que mudar aqui para imprimir seleção. E aí, lembra que a gente centralizou, nas configurações de margem, a gente centralizou a planilha tanto horizontalmente quanto verticalmente. Agora, qualquer pedaço que a gente selecionar para imprimir, sempre vai ser, sempre vai sair centralizado na folha. Outras coisas interessantes aqui que eu quero mostrar para você. Se você precisar modificar a sua planilha, e você estiver no modo normal, eu vou voltar para o modo normal aqui, para que você consiga fazer a modificação, você sempre tem que ir para o modo layout de página aqui embaixo. Ou então, você dá um clique aqui em exibir, e marca a opção layout de página. E aí, como eu sempre digo, seleciona a planilha inteira, clicando aqui, botão direito na coluna, no título da coluna, largura da coluna, quero mudar. Agora eu quero 1,5 cm. Então, 1,5 cm. Vamos dar um OK. E aí eu quero também a minha altura da linha, em 1,5 cm. E vamos dar OK. Agora eu tenho quadradinhos de 1,5 cm. Obviamente, eles vão ocupar mais espaço, então eu tenho menos colunas e menos linhas. E agora eu seleciono, então, todas as colunas que cabem dentro desse espaço, todas as linhas também. Arquivo, imprimir. E como eu estou utilizando o imprimir seleção, então apenas a minha seleção será impressa. E é claro que se você quiser salvar em PDF, eu tenho uma aula falando sobre isso, sobre todos os métodos e configurações de PDF, você pode salvar esse arquivo aqui, essa planilha, como uma folha PDF. E aí você pode usar só esse PDF para imprimir, ao invés de utilizar o seu arquivo em Excel. Outra dica interessante também que eu tenho para te dar é que caso você queira imprimir os títulos, ou seja, os nomes das colunas, nem a numeração das linhas, basta que aqui dentro da guia layout da página, por exemplo, dentro da guia layout da página, e o grupinho opções de planilha, você marque essa opçãozinha aqui. Está vendo? Linhas de grade. Eu só estou exibindo, não quero imprimir. Eu quero imprimir só as bordas, que elas são muito melhores, porque você pode configurar as linhas e também as cores. E aqui no grupinho, nessa divisãozinha aqui, títulos, eles estão sendo exibidos. A gente tem os títulos aqui das linhas e colunas. Basta que você marque a opção imprimir. E aí o Excel vai fazer a impressão também dos seus títulos. Como assim, Edu? Perceba que já deu uma modificada aqui. Por quê? Porque ele vai ocupar mais espaço. Se você quiser imprimir os títulos, eles já vão ocupar um pouquinho mais de espaço dentro da sua planilha. Então o Excel vai dar uma ajustada aí. Beleza? Então agora eu vou ter os títulos juntos. Se eu clicar em arquivo e imprimir, opa, não tenho nada para imprimir. Só tenho o G22, porque eu estou só com a G22 selecionada. Vamos selecionar aqui então todas as colunas e todas as linhas que caibam dentro dessa folha. E aí arquivo, imprimir. E eu tenho aqui também, além das minhas células definidas, eu tenho um espacinho para as linhas e para as colunas, para os títulos de cada uma delas. Porque eu estou utilizando o imprimir seleção, tudo bem? Você pode imprimir planilhas ativas também, caso você defina uma área de impressão, como eu havia ensinado. Já então, espero que tenha sido útil esse conteúdo para você. Espero que você tenha aprendido. Como eu disse para você, é um conteúdo que ficou um pouquinho longo, mas longo, necessário o bastante para que você consiga entender todas as opções possíveis e consiga gerenciar seu arquivo da melhor maneira possível sem enroscar com alguma configuração, caso você queira fazer alterações nele. Bastante simples, né? Bastante simples. Você pode conferir também, você pode baixar esse arquivo se você quiser, utilizando o link na descrição do vídeo para o nosso blog. Você pode conferir também na descrição do vídeo alguns vídeos relevantes, alguns assuntos que eu citei aqui dentro desse vídeo, mas que podem ser um pouco mais expandidos. Eu tenho vídeos com um pouco mais de detalhes sobre alguns assuntos aqui, caso você queira se interar sobre eles. Está tudo na descrição do vídeo também. Você pode utilizar as nossas redes sociais, entrar em contato também, você encontra isso tudo na descrição, e deixar seus comentários, suas dicas. Às vezes você tem até uma dica interessante, um complemento a essa aula. Fique à vontade nos comentários também. Joia? E qualquer dúvida que você tiver também, entre em contato se preferir. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho